Sejam bem-vindos! Hoje vamos fazer uma moldura de papelão, vou usar 20 centímetros por 15. Aqui vou fazer com 2 centímetros a margem e em cima e embaixo com 1,5. Vamos recortar essa parte e essa parte aqui nós vamos colar o tecido, os dois tem o mesmo tamanho. Vou colocar em cima de uma caixinha de leite aberta, vou pegar o estilete e é só ir passando em cima do risco. Vou fazer aqui em tudo, o que eu já fiz e com a moldura. Coloquei em cima de uma folha de sulfite, vou colocar assim para medir o tamanho para cortar. Meço assim, dos lados e aqui eu vou riscar ao redor para ficar mais fácil na hora da colagem. Assim toda a volta. Aqui eu vou medir porque está maior, vou fazer um risquinho. Aqui do lado a mesma coisa. Meço assim, coloco a mão mesmo e faço risquinho na medida. Vou pegar a régua, vou medir aqui quanto deu, marco assim em cima da régua. E agora eu vou marcar aqui nas laterais. E vou passar um risco. Aqui a mesma coisa, deu a mesma medida. Então, eu só vou marcar aqui o risquinho em cima e embaixo. E vou passar um risco também. E eu vou recortar aqui em cima, onde eu passei o risco. Já recortei. Aqui nós vamos precisar de duas folhas dessa de sulfite. O mesmo tamanho, tá? Para a moldura e para a parte de baixo. Olha só, você coloca assim uma em cima da outra e corta do mesmo tamanho. São duas. Aqui eu vou ensinar como eu colo. Vou usar cola bastão. Coloco em cima do papelão. E colo o tecido. Eu já ensinei a fazer esse tecido pintado com giz de cera e tinta aqui no canal. Vou virar assim as viradinhas. Aqui ficou maior, então eu vou cortar um pouquinho. Vou calcular aqui. E nesse risco eu corto. Agora eu vou passar a cola bastão aqui atrás. E vou colar na sulfite. Desse jeito assim. Vou cortar assim dos lados. Eu vou colar aqui, só que eu vou usar a cola branca. Líquida. Passo assim. Aqui eu vou passar um pouquinho, que tá solto. E vou colar. Puxa bem assim e cola. Vou fazer aqui nas outras também. Aqui na moldura, eu vou fazer um risquinho assim para dentro. Nas quatro laterais. Vou medir mais ou menos um dedo. Vou medir com uma régua, assim para dentro. Nós vamos revestir esse papelão com esse papel sulfite. Você pode usar outro tipo de papel se você quiser. Fiz assim, essa parte nós vamos cortar. Dobro assim e vou cortar. Vamos cortando desse jeito. Todo esse centro aqui. Para poder encapar a moldura. Já cortei. Agora venho aqui, ó. Nas marcas que eu tinha feito. E vou dar um pique. Vou cortar assim. Coloco a moldura em cima. Medi assim. Deu certinho. Vou passar cola bastão. Em toda a moldura. E vou virar para baixo. Aperto. Vou virar aqui ao contrário. Para alisar. Para não ficar com rugas. E aqui. Vamos passar cola branca. Aqui pode dar um piquezinho maior. Se ficar faltando. Puxa. Puxa. E cola bem. Vou colar aqui nas laterais. Que eu já colei. Ficou assim. Agora nós vamos cortar aqui do lado. E colar. Vou fazer em tudo e já vou colar. Aqui já colei tudo. Ficou desse jeito. Para ficar aqui a moldura. Vou usar um plástico. Celofane. Desse de embalagens. Vou medir aqui em cima da moldura. E vou cortar. Pegar uma tesoura. E corte plástico. E vou cortando assim. Sai do lugar. Você coloca de volta. Que ele escorrega. Segura bem. E corta. Aqui deu dois. Esse está duplo. Vou medir aqui. Vou ver se dá certo. Um, dois. Vou colocar aqui. Fazer o teste. Achei que ficou um pouco opaco. Então eu vou testar com um só. Ficou mais nítido. Vou fazer com um só. Vou cortar aqui no meio. Bem na marca. Assim. Achei que ficou bom. Vou cortar aqui. Você pode colocar esse plástico aqui na moldura. Colado. E depois abaixar aqui. Ou colar já aqui em cima. Vou colar aqui com a pega mil. Fazendo um teste. Eu achei que ficou muito marcado. Não vou mudar de cola. Ela colou bem. Mas. Vou mudar aqui. Para ficar transparente. Vou usar a cola de silicone líquida. Que é uma cola fria. Ficou melhor. Colou muito bem. Vou usar ela em tudo. É só ir colando assim. Levantando o plástico. E colando. Vou colar tudo. O que eu já colei. Ficou assim. Vou transparente. Aqui atrás. Eu vou pegar um arame. É um arame bem maleável. Vou torcer assim um pouquinho. Entortar ele. Para ele ficar assim. E vou cortar. Você também pode usar um clips. De papel. Você desmonta ele. E coloco aqui. Vou colocar ele assim. Vou medir. Aqui mais ou menos no centro. Segura um pouquinho. E vou colocar a cola. Cola quente. Segura assim. Para firmar. Estou usando um pedacinho de EVA branco. Para combinar com o quadrinho. A cola passou um pouquinho. Mas ela vai colar bem. Eu usei cola amarela. Você pode usar uma cola transparente. Que vai ficar melhor. Deixo secar bem. E agora eu vou usar a cola quente aqui em cima. Tomando cuidado para não pegar o plástico. Só na beiradinha. E vou colocar a moldura. Ajusto bem o tamanho. Para não ficar torto. Aperto bem. Para colar. Assim que colar. Eu vou abrir assim a lateral. Assim. Desse jeito. Vou pegar o bico da cola. E vou colocando aqui. Em toda a lateral. Com bastante cuidado. Toda a abertura. Eu coloco a cola. E abaixo. Para colar bem. E vou passando a mão assim. Para colar. E assim. Aqui já está colado. Está bem firme. Ele é bem levinho. Não vai cair com facilidade. Agora eu vou fazer uma decoração com tinta. Estou usando tinta de tecido. Na cor preta. Vou fazer umas bolinhas. Você já pode usar um papel decorado. Ou também pode decorar com canetinha. Aí você usa a sua criatividade. Fiz umas bolinhas aqui. Para decorar. Olha só como ficou. Fiz até mais umas bolinhas. Aqui ele já está no prego. Aí fica fácil de você limpar. Tirar o pó. Não vai estragar a pintura. Espero que vocês tenham gostado. E deixe nos comentários o que vocês acharam. Dessa aula. Se inscrevam no canal. E ative o sininho. Para não perder. Nenhum vídeo. Olha só atrás como ele fica. Deixe seu like. Deus abençoe. E aí